Olá, eu sou Walter Matheus e neste vídeo eu resolvi fazer esse vídeo porque, inclusive o nome é um nome sugestivo, Renascendo das Trevas, mas por que Renascendo das Trevas, o pintor letrista? É porque realmente esse tipo de atividade profissional que parecia ter sucumbido acabou por renascer das cinzas. E eu vou contar essa história para vocês, mas antes eu queria que vocês se inscrevessem, quem ainda não foi inscrito, e que desse o seu like ou o seu dislike ao final do vídeo, se gostou ou se não gostou do vídeo. Bem, para começar eu sou pintor letrista, eu comecei minha carreira nas artes com pintor de letras, e eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei dinheiro, e não só eu como todos os pintores aqui na minha cidade, na minha área, nós fazíamos de tudo, painéis de estrada, placas, cartazes, pintura de muro, pintura de vários tipos de pinturas, painéis, fachadas de loja, vitrines, enfim. O pintor letrista, na verdade, ele faz isso tudo, ele é um pintor de letras. Então, o cartazista, o que é o cartazista? É um pintor letrista, só que o pintor letrista, ele faz exatamente tudo isso. Bem, então, lá nos anos 70, nos 80, as coisas eram muito boas, nós pintávamos carros, carros na época de política, com um monte de carros, fazia fila de carros para mim pintar, o nome do candidato lá, enfim. Era muito bom, era muito bom trabalhar como pintor letrista, eu pegava cedo e terminava a tarde da noite, ali, trabalhando muito. Bem, mas aí veio aquilo que parecia sucumbir, acabar com essa profissão. E a primeira coisa que veio, assim, tentar acabar com isso, foi a tal da plotter, né, plotter, plotter, pra quem não sabe, são letras, né, desenhadas e cortadas num adesivo, e aí as pessoas iam e colavam, né, nas placas, e faziam os painéis, faziam as placas com esses adesivos, com esses chamados plotters, existiam máquinas de plotter, as pessoas chegaram a comprar máquinas de plotter, só que a plotter também não durou muito tempo, não. Mas, em compensação, veio algo que detonou, realmente, a profissão de pintor letrista, que foi a impressão digital. A impressão digital, ela detonou a profissão de pintor letrista. Todo mundo queria botar a fachada nas lojas com impressão digital, né, que era uma impressão direta na lona, né, e existiam máquinas que faziam isso, e todo mundo quis fazer. O resultado dessa operação é que nós, pintores letristas, ficamos numa situação bem ruim, né, alguns, né, passaram pra outras, fizeram outras atividades, eu, por exemplo, eu como já fazia show de mágica, trabalhava no teatro com iluminação, trabalhava com esculturas, pra escola de samba, esculturas e carros alegóricos, né, a criação dos carros alegóricos, eu consegui também sair fora um pouco, né, falei, pô, a pintura de letra não tá dando mais, ninguém tá procurando mais, né, todo mundo queria faixa, queria painel, queria placa, tudo na impressão digital. Bem, o que aconteceu, ninguém quis mais ser pintor letrista, quem era pintor letrista, alguns, né, já morreram, já foram embora, e ficou assim, um, um, ficou muito, ficou uma coisa meio triste, né, porque nós fazíamos uma arte manual muito bonita, e que as pessoas gostavam. Bem, o que acontece? A plotter, na verdade, foi provado que a plotter não ia compensar, porque ela era colocada, um ano depois já tava descolando e desbotando também. A impressão digital, olha só, você faz uma fachada de loja, pintada à mão, com tinta boa, né, você consegue aí, de cinco a dez anos de sobrevivência nessa placa, no mínimo cinco anos, isso pegando sol e chuva. Agora, a impressão digital, ela dura um ano, se ela pegando sol e chuva, ela desbota tudo, ela, e é cara, e é um serviço caro, a impressão digital é mais cara do que a pintura, né, a pintura manual. Então, o que aconteceu foi que as pessoas mesmas, né, os empresários, os donos de lojas, os donos de supermercados, eles começaram a entender que a impressão digital não compensava, e começaram a querer voltar, né, para a pintura de letras, para o pintor letrista. Acontece que aí surgiu um grande problema. Alguns pintores já tinham ido embora, para outro, para outro astral, né, outros já tinham desistido, já tinham, já estavam aí empregados em algum lugar, e, aí, nós simplesmente ficamos sem profissionais. Foi quando eu decidi, então, criar o curso de pintor letrista, né, e, justamente para isso, para que, se você tem talento, se você quer, se você gosta, ou se você quer, realmente, né, quer ganhar dinheiro, quer ter uma renda boa, né, uma renda capaz de sustentar você e sua família, a pintura de letras é, hoje, ressurgiu das cinzas, graças a essa tecnologia, digamos, ainda mal feita, pode ser que ela volte, mas eu não acredito. Eu acredito que, agora, nós ressurgimos, e ressurgimos muito mais valorizados. Eu sou prova disso, porque eu estou trabalhando com pintura de letras, algo que eu já havia parado. As pessoas têm procurado, têm procurado também um outro pintor aqui na cidade. Na minha cidade, existem dois pintores letristas, quando, na época, eram dez, né, Então, realmente, existe uma... As pessoas estão procurando e não estão achando, né, os pintores, porque eles não existem, eles não... Muita gente fala, pô, para que eu vou fazer curso de pintura, de letra? Para que eu vou aprender a pintar letra? Você não tem, né? Você não tem letra para pintar, você não tem ninguém para fazer. Não tem como fazer, né? Mas hoje, a história mudou. E é por isso que eu criei esse curso. E a grande novidade, é que eu também estou criando, né, Estarei lançando, vou fazer um lançamento no dia 11 de março desse ano, Estarei fazendo um lançamento de um treinamento completo, Com centenas de vídeos, centenas de materiais em PDF, enfim. É um treinamento totalmente online, relacionado com pintura de letras. É um treinamento completo, onde você vai aprender a pintar de tudo, Placas, painéis, fachadas, cartazes, enfim. Você vai poder entrar no mercado de trabalho em qualquer situação, né? E, além disso tudo, no final do treinamento, você ainda recebe um certificado de conclusão do curso, né? Ele é totalmente online, o treinamento, e vai ser lançado no dia 11 de março, agora. Então, se você quiser continuar com esse curso, aprender, né, esse curso de pintor letrista, Eu estarei colocando, né, à disposição de vocês aqui no YouTube, Eu estarei colocando uma, ou duas, ou até três vezes por semana, Vídeos, com tutoriais, ensinando, né, você a trabalhar com isso. E, se você quiser, né, fazer parte, né, do treinamento completo, Que é, vai ser lançado no dia 11 de março, Você só tem que clicar no link embaixo desse vídeo, E fazer a sua inscrição, né, você vai estar ali, fazendo a sua pré-matrícula, né, Para o lançamento do dia 11 de março, desse curso de pintor letrista, Na verdade, o dia 11 vai ser um treinamento completo, Com tudo, com tudo, totalmente completo, né? E, é isso aí, até o próximo vídeo, É, que eu estarei postando aqui com alguma dica, Com algum material legal para você se especializar cada vez mais como pintor letrista. É isso aí, aqui foi Walter Matheus com mais esse vídeo. Show de bola!